Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E já fazia um tempinho que eu não gravava vídeo aqui. Hoje, pessoal, vou mostrar para vocês qual é o tipo de trade que eu mais gosto de pegar e é o que na maioria das vezes me gera grandes movimentos operando day trade. Inclusive, eu peguei essa operação ontem, compartilhei no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue lá no Instagram, passa a me seguir, pessoal. Eu sou muito mais frequente lá no Instagram, eu compartilho meu dia-a-dia, minhas operações. O link está aí na descrição, tá? Shot Scalper Trades. Se inscreve também no canal para você continuar acompanhando o trabalho. Ativa o sininho para você receber em primeira mão sempre que eu postar algum vídeo. E bora para o vídeo, pessoal. Vamos lá. Salve, pessoal. Antes da gente começar esse vídeo, estou passando aqui rapidinho só para dar um aviso e fazer um convite para vocês. Dia 2, 3 e 4 de outubro, eu vou fazer a semana Profissão Trader. Essa semana, pessoal, basicamente eu vou ensinar para vocês os quatro pilares de uma operação vencedora, de um trade que dá alvo. Na maioria das vezes, eu consigo pegar bons alvos com esses quatro pilares que eu vou ensinar para vocês. Se você tem interesse em participar, pode ter certeza que os resultados de vocês podem transformar através desses quatro pilares que eu vou ensinar para vocês. Como que eu faço, Arthur, para poder participar? Tem um link aqui na descrição, você vai clicar nele, fazer o seu cadastro, vai se inscrever e aí você vai receber todas as informações. Então, dia 2, 3 e 4 de outubro, às 19 horas, nós temos o encontro marcado. Clica aí e faça sua inscrição. O trade que eu mais gosto de trabalhar, na maioria das vezes que me gera grandes movimentos, são os testes de máxima e mínima quando o mercado entra num processo de consolidação. Então, supondo que o mercado está aqui, dentro de um range de consolidação, ele está ali naquele vai e vem, trabalhando dentro de um range. O trade que eu mais gosto de pegar, nesse caso aqui, é quando o mercado busca essas regiões aqui de liquidez. Às vezes o mercado pode estar nesse padrão aqui de consolidação, ou às vezes também pode ser uma quebra de estrutura macro. Ou seja, que o mercado corrige nos 50 e volta para retestar a mínima do dia. Vou dar o exemplo aqui, mostrar para vocês a operação que eu peguei no dólar. Vamos lá, deixa eu pegar desde a abertura. Observem essa abertura aqui, pessoal. Esse candle 1, bem direcional, um candle amplo, mostrando interesse, pressão vendedora. E vamos acompanhar os demais candles. Observem o candle 2 como ele rejeita, pessoal, a mínima desse candle 1. Na minha mentoria, eu ensino bastante a respeito disso, sobre o mercado renovar máximas ou mínimas. E aí, quando o mercado não consegue romper a mínima do candle 1, isso já me dá uma leitura de possível consolidação. Ou seja, ele só volta a ganhar a tendência a se romper máxima ou mínima. E aí, onde é as regiões que eu vou buscar trabalhar numa situação como essa? Ou eu vou buscar por compra na mínima, ou eu vou buscar por venda na máxima. E aí, quem me mostra? O mercado, através dos testes. E observem o que o mercado vem fazer. Ele já começa a agredir região de mínima, eu já começo a ver defesa. Bastante pavio. Isso aqui são gatilhos. São candles que nos mostram briga, que mostram que tem defesa. E o mercado segue brigando, só que até então, a gente vê aqui candles com mais pavio superior. Eu chamo esses candles aí de gatilhos feios, né? Por quê? Porque não mostra o interesse que eu quero. Mas logo em sequência aqui, vem a entrada de uma barra compradores. Isso daqui pra mim não é gatilho. O que me interessa é a próxima. Esse candle 10 com bastante sombra inferior, pouca sombra superior, me mostrando aí um grande interesse comprador. É exatamente aqui, pessoal, que eu tomo a minha operação. Eu faço uma compra na ruptura, tá? Com o meu stop técnico, abaixo da mínima. Esse trade aqui, pessoal, vamos colocar assim, 70%, 80% das vezes, o mercado acaba engrenando grandes movimentos. E aí é onde, dependendo, dá pra gente aproveitar. Esse trade aqui, eu gravei ele, né? Eu compartilhei nos meus stories. O mercado rompe e me aciona. Aqui, ele me dá a minha parcial, tá? Depois o mercado começa a corrigir um pouco mais e eu venho fazer a minha saída próximo dessa região aqui com mais ou menos 18 pontos aí, tá? Então, era um trade que eu entrei aí arriscando, vamos colocar 10, quase 2 pra 1, né? Em uma operação. Só que assim, existem cenários que o mercado anda muito mais. Eu vou mostrar um cenário anterior ali que é a mesma coisa pra vocês também. Então, um teste de mínima, né? Onde o mercado não consegue romper a mínima. Só que é muito importante lembrar, né? Isso aí, pessoal, eu ensino mais no meu treinamento porque aqui eu não consigo me aprofundar tanto. Mas existem cenários que o mercado, ele vai fazer um teste de máxima, porém esse teste de máxima, ele é mais fraco porque ele tá em tendência. Ou ele vai fazer um teste de mínima e esse teste também é mais fraco porque ele está em tendência. Agora, quando eu trabalho, né? Por exemplo, uma quebra macro que é quando o mercado corrige lá nos 50% do dia ou quando eventualmente ele já abre consolidado e vem testar a mínima ou máxima aqui já me dá uma... Vamos colocar assim... Como é que eu posso usar a palavra? Me dá uma chance de movimento maior. Acho que chance ficaria a palavra correta aqui. Já me daria uma possibilidade essa é a palavra melhor de um movimento maior. Olha o cenário do dia anterior. Pessoal, isso que acontece praticamente todos os dias. E essa aqui eu tava lá na sala ao vivo com o pessoal. Perceba o seguinte, aqui já é um movimento um pouco diferente, mas é a mesma coisa. O mercado, ele começa fazendo um movimento de alta. Deixa eu pegar a minha linha aqui. Ó, ele faz um primeiro movimento de alta, correto. Depois o mercado faz o quê? Corrige. Inicia um processo de correção aqui. No que ele corrige, pessoal, observem que o mercado marca um topo, certo? Nessa região. E ele volta a agredir esse topo. Observam. Olha ele agredindo aqui, o topo prévio. Olha ele mostrando rejeição. Isso aqui é uma quebra macro. Por quê? Nós estamos, ó, com uma única perna e a fibo de máxima mínima. Às vezes falando aqui, pessoal, né? Pô, quebra macro, micro pode parecer meio confuso pra vocês, mas não é, tá? Quebra macro e micro. Micro é quando o mercado está em tendência e macro, né? Micro é quando o mercado está em várias pernas ali de tendência. E macro é quando você já está com a fibo de máxima mínima do dia. E aí a gente vê esse candle 11, depois a gente vê esse candle 12. Ou seja, mesmo padrão anterior, só que aqui o preço vinha de uma tendência. Lá, né, naquele que eu acabei de mostrar pra vocês, o mercado estava consolidado. E aí dá uma possibilidade de venda aqui nessa região com o stop técnico e observem isso. Olha o movimento. O mercado simplesmente derrete. Esse tipo de operação aqui, pessoal, na maioria das vezes a gente consegue capturar bons movimentos. A gente vai acertar sempre? Óbvio que não, pessoal. A gente vai tomar stop também. O stop faz parte, né, de quem opera o mercado. Mas eu gosto muito desse tipo de movimento aqui, porque ele possibilita muitas vezes a gente conseguir pegar grandes movimentos. Então, por isso que eu falo pra vocês, eu bato sempre na tecla, que estrutura do preço é muito importante, né? E eu explico isso aprofundado no meu treinamento. Eu estou com vagas fechadas por enquanto, né? Mas, se você tem interesse, quando eu abrir as minhas turmas, clica aí no link da descrição, né? Se cadastra na lista de espera, que aí quando eu lançar novas turmas, você vai ficar sabendo em primeira mão. Então, observem esse movimento de baixa. O mercado simplesmente derrete. A gente consegue pegar esse tipo de movimento aqui em tendência? Consegue também, pessoal. Uma correção a favor do movimento. O mercado vem, corrige. Mas, assim, se for falar, qual que é o trade que eu mais prefiro quando eu estou operando? Teste de máxima e mínima, né? Com possibilidade de consolidação e reversão. Que muitas vezes a gente consegue grandes movimentos. Quer dizer que eu não pego trade a favor da tendência? Lógico que não. Eu pego muitas operações de correção a favor da tendência. Mas, quando você consegue visualizar o mercado ali prestes, né? A entrar em consolidação e a mudar o rumo do movimento, muitas vezes você consegue pegar pernas grandes, né? Daquele movimento. Então, assim, peguei esse trade aqui, né? Ontem, sexta. Muitas pessoas pegaram esse trade aqui na quinta-feira. Muitos alunos também. Inclusive, se você é aluno, pegou. Deixei nos comentários. Isso mostra, pessoal, algo em comum. O mercado dá essa leitura aqui, dá essa leitura aqui. O que é que o preço tem padrões e os padrões se repetem. É isso que vocês precisam buscar aprender. O preço se movimenta em padrões e esses padrões se repetem. A partir do momento que você aprende a identificá-los, você vai operá-los todos os dias, praticamente. Porque você não está operando um setup. Você está operando uma leitura. Você está operando o contexto do preço. Por isso que eu falo para vocês, pessoal. Foquem em melhorar a contextualização de vocês. Tenho certeza absoluta que a leitura de vocês vai melhorar demais. Bom, pessoal, é isso. Vou encerrando por aqui. Se esse vídeo, de alguma forma, te ajudou, foi interessante, foi viável para você, deixa o like, divulga para algum amigo e espero vocês no próximo vídeo. Tamo junto, pessoal. Um abraço.